Alô pessoal, e aí, tudo bem, tudo tranquilo? Aqui é Marcos Vinícius de volta com mais um tutorial acessível pra vocês E hoje, cara, eu vou mostrar uma coisa surpreendente Uma das coisas mais legais que se dá pra fazer com o Soundforge Então, não importa a versão que você tenha Ah, mas é bom você ter uma acima da 9, né? É raro quem não tem uma versão acima da 9 Bom, vou mostrar pra você como utilizar os BPMs da forma certa Então, já aproveite pra se inscrever no canal Assinar as notificações, deixar o seu like Compartilhar o vídeo com os seus amigos E isso é surpreendente Tanto pra você que mexe com música Quanto pra você que mexe com vinheta Olha, é possível no Soundforge, meus amigos Alterar qualquer música Só que sem alterar a voz do artista Eu vou te mostrar um pouquinho de como é isso Mas antes, qual é a forma de alterar a voz do artista Então, a gente tem aqui a música E aí, o que eu vou fazer? Vou apertar um J O J deixa um negócio bem louco pra mixagem aqui no Sound E aí Nós temos o, deixa eu ver O F9 que faz isso, ó O F9 ele faz Essa aceleração da música Você viu? A voz do cantor muda Deixa eu mostrar como é que é o original pra vocês, ó Vamos dar um F9? Você viu a alteração Que isso aqui causa Na música? Então, essa é a forma errada Inclusive, esse F9 Não dá nem pra salvar Se você aperta F9 e pausa pra tentar salvar E nem salva, cara Então, não serve quase pra nada Você teria que usar o PIT Se caso você fosse brincar De fazer esse tipo de coisa no SoundForge Beleza? É bem legal É interessante fazer É interessante esse tipo de brincadeira É interessante até esse tipo de velocidade Que você pode colocar numa certa música E também dá pra fazer a diminuição Claro que não é que eu não tenho aqui uma tecla de atalho Pra isso aqui no SoundForge Eu não sei nem bem como é que Se tem uma tecla pra diminuição De velocidade aqui no programa Mas essa aqui, pessoal É a batida Já tá aberta aqui no SoundForge É a batida que a gente vai utilizar Neste tutorial, tá bom? Então, você aí que tem o SoundForge instalado Vai precisar modificar bastante coisa Em alguns arquivos Claro, não estou falando Ah, mexer nisso naquilo Você vai precisar colocar Um arquivo de áudio aqui no SoundForge E provavelmente você não vai salvar ele Você tem que criar outro Sound Pra você guardar a sua batida original Tudo bem? Então, nesse caso Você precisa daquele meu tutorial Pra se livrar desses SFKs chatos Vai estar na descrição E eu tenho outro tutorial do SoundForge Que é como mexer E remover Ruídos de uma determinada gravação O desafio de Michael Augusto está proposto Isso foi dito aí num vídeo anterior E se vocês estiverem ouvindo o barulho de fundo Fiquem tranquilos É que estão resolvendo uma reforma por aqui Mas, tá tudo certo Vai dar certinho pra gente resolver essa situação Mas olha só O tutorial aí Anterior Que foi do SoundForge A gente fez algo muito interessante Que o pessoal estava querendo saber Como é que funcionava Vou deixar o link aqui na descrição Vamos lá então Fazer aqui O nosso tutorial de hoje Abra o seu SoundForge E aqui no meu Eu preparei Um karaokê pra vocês Essa música é muito conhecida Você lembra do Ahá? I'm talking away I don't know what I'm to say I'll say it anyway Today is another day To find you Shining away Ahá, vamos lá I'll be coming for your lover Lemprão, vai Cara, essa música é muito show Dos anos 80 Se não me engano Tem uma versão nova do Kygo E tá até tocando nas rádios e tudo mais Agora, pessoal Imagina essa música Nesta batida aqui Melhor do que imaginar Seria você ver Eu estou com o SoundForge aberto E coloquei os dois arquivos E navego com eles Com o CTRL-TAB CTRL-TAB Estou na música CTRL-TAB Estou na batida Esses dois arquivos estão abertos No SoundForge Eu estou usando a versão 10 Mas isso aqui dá em todas Mas é bom você estar com a 9 Para cima, tá bom? Olha só Eu vou aqui Na nossa música do Ahá Com o CTRL-TAB Vou selecionar tudo CTRL-A e CTRL-C Dar o CTRL-TAB E usar o CTRL-M Da mixagem Vamos ouvir Jesus Nada a ver Nada a ver Não é verdade? Então Como resolver esse problema? Marcos, eu quero ser Eu quero fazer Mixagens legais Para eu Mostrar para os meus amigos Marcos, eu quero fazer Algumas coisas legais Para o meu programa de rádio Eu já aviso você Você que não vê você Deficiente visual Que isso aqui É muito Muito Chato De se fazer Muito chato Você tem que ter realmente Bastante paciência E um objetivo claro Para fazer O que eu vou te ensinar agora Para você que vê Isso aqui vai ser uma teta Vocês vão curtir demais E você vai sair Mixando Todo tipo de música possível Você deficiente visual Fala Mas Marcos Por que é mais difícil para a gente? Por que meu amigo? O efeito que eu vou usar Ele é muito visual Muito visual mesmo E nós conseguimos Claro Toda a autonomia com ele Mas de uma forma mais manual Digamos para a pessoa que vê Se eu for ali No efeito que eu vou te mostrar De BPMs Que são as batidas por minuto Ele vai conseguir ver Quantas batidas por minuto Está esta música Ele já tem a noção De batidas por minuto Que esta música está E aí Ele só vai chegar a música Aqui Do nosso karaokê E vai aplicar O que ele viu Na nossa batida Para teste E pronto Está resolvido A mixagem é simples Assim Mas por que é difícil Para nós Deficientes visuais Eu digo Nem difícil É só chatinho De se fazer Porque demora um pouquinho Vocês vão perceber Conforme eu vou mostrar Para vocês Eu vou diminuir Aqui a velocidade Do leitor de tela Porque agora Você vai precisar Bastante dele Está bom Estou usando aqui O NVDA Vamos deixar na velocidade 40 Estamos aonde? Estamos na nossa batida A batida Eu não estou a fim De modificar Eu gostei Dessa Dessa Esse eletrônico Legal aqui Tá? E Eu quero mexer Então No nosso karaokê Essa música Está bem mais lenta Do que A nossa A batida Não tem nada A ver Então Como transformar A música Do A-Rap Encaixar Para encaixar Aqui Nessa batida Tipo Bem nessa velocidade Da batida Vou mostrar para você Se atende Pegue o arquivo No seu SoundFord Ou a sua voz Caso você não tenha Um karaokê De uma música Ou vocal Dela Eu como mexo Bastante com rádio Pessoal Tenho bastante Desses karaokês Aqui Vamos então Fazer o que? Vamos dar um Alt P Para nós Cairmos em process Aqui no SoundFord No arquivo Que você quer Modificar as batidas Por minuto Eu quero mexer Na música do A-Rap Vamos dar então Alt P De Process Vamos então Dentro de process Apertar direto Uma letra T De Tattoo Time Street Estamos então Em Time Street Para nós Entrarmos nesse efeito Apertamos Enter Estamos em OneTitle Esse mesmo Que nós iremos usar Aqui Tudo bem? Primeira coisa Que a gente faz Em OneTitle Vamos dar um Tab Olha Esse modo aqui Assim que você dar um Tab Ele vai aparecer Vários modos Para você Tem muito modo Muito, 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 muito Muito modo mesmo O meu ficou salvo Nessa configuração Modo Music 6 Então eu te indico A chegar aqui No Modo Music 6 Vamos dar um Preview Para ver o que isso aqui faz Time Street serve Para você dar uma Modificada No tempo da música Uma esticada É bom para você aumentar a trilha Diminuir a trilha Fazer umas coisas realmente diferentes Você que não tem um karaokê Não mexe com canto Mas você Quer fazer isso também Pega aí uma música Simplesmente uma música Faça uma cópia dela Ou você Lembre-se de não salvar E vamos dar para o Time Street Que isso aqui vai dar certo Com a sua música também Bom Então Entramos em Time Street Demos um Enter Ali em OneTitle Demos um Tab Ele apareceu ali Vários modos Escolha o Modo Music 6 E dê um Tab Essa edição aqui Os videntes já estão vendo Qual é Aqui para a gente estar em branco Mas Para a gente ver também Como ele É só dar um Tab 0237000 Você dar um Shift Tab E voltar para esse em branco E der Sei lá Um P de Up Daremos um Tab E ó Trocou Vamos voltar Viu? Com P de Up e P de Down Ali naquele em branco Dando Shift Tab Você encontra o em branco Aqui Dando P de Up e P de Down Você controla Os números Ali embaixo Tá bom Essa é a primeira coisa Que você tem que se atentar Já falei para vocês A construção Que está rolando aqui Então Se vocês verem Os barulhos a mais Fiquem tranquilos Tá bom É de boa Estão resolvendo os problemas Aqui E eu não Não posso deixar De levar esse conteúdo Para você Por causa disso Vamos dar então Dar um Tab Esse é o número Da caixa de edição Vamos dar mais um Tab Input Format Estamos em Time Aqui tem vários formatos Para você Tá bom Mas Você vai simplesmente Dar uma seta para cima Tempo BPM Tempo BPM Batidas por minuto E é isso Que a gente Precisa Aqui agora Na música do AHA Mexeu em BPM Beleza Você não precisa mais Modificar isso aqui Shift Tab Notou que aquele zero Estou que dois mil Mudou para 120 O que esse 120 faz Vamos dar um Alt P Para ouvir Exatamente Bom Não fiz quase nada Eu acho que até a velocidade Do AHA Não foi nem tão modificada Assim Mas se eu for aqui Para o nosso Em branco Que é a caixa de deslante De edição Que o nosso leitor De telas Não lê Mas os evidências Estão vendo aqui Qual é É muito mais fácil E eles também estão vendo aqui O BPM original Da música do AHA Tá Vamos aqui então Dar alguns Os P's de Down Vai Desde 6 Vamos ver o preview Não, não Vamos dar um Tab primeiro Você notou que de 120 Foi para 111 Vamos dar um Shift Tab E Alt P Você viu a diferença Furadeira do inferno Você viu a diferença A diferença Da 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 Nossa Da Do nosso Áudio Aqui Então Vamos dar mais Pediap Aqui No nosso Em branco Deu um montão Agora Vamos dar um Tab Mudou para 86 Aquele 111 Foi para 86 Vamos ver o que aconteceu A gente fez uma troca Uma troca aqui na velocidade da nossa música A gente mexeu tanto Tanto, 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 tanto Que ficou Até meio esquisita Mas vamos salvar isso aqui Só de teste Olha só Está salvando Salvou Vou selecionar tudo E colocar na nossa batida Para você entender o que eu estou fazendo Olha só Lembra como é que ficava? Ficava Agora vai ficar mais dentro ainda Não faz sentido Ficou muito mais dentro Voltamos com o CTRL TAB Aqui para a nossa Nosso karaokê do Ahá Nosso karaokê não Nosso vocal Vamos dar um CTRL Z Voltamos para a música original Então vocês perceberam comigo A velocidade anterior A velocidade para deixar Mais lenta A música do Ahá Não combinou muito Com a nossa batida Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que deixar isso mais rápido Não mais lento Então vamos aqui com o ALT PEN Preview Aperta Preview não Perdão Em Process Vamos dar um T de Time Street Vamos dar um Enter Já caímos em One Title TAB Está salvo aqui o nosso modo de Music Vamos dar TAB E ir ali no formato Toda vez que você vem para cá Você tem que mudar o formato para BPM Esse aqui foi o nosso último salvo 86,33 Agora vamos dar um SHIFT TAB Nesse em branco E vamos aumentar Ao invés de diminuir Vou dar aqui um PAD UP Eu sou meio confuso com essas teclas de PDA E PDA Então eu estou usando aqui de aumentar Olha eu mudei para 133 Vamos ouvir como é que ficou Estava bem lento E agora? Vamos aplicar isso aqui Aplicamos então Bom, para vocês que veem Com certeza vocês viram Olha Marcos Você tem que aplicar o tempo X Então, esse tempo X aí As pessoas que veem Conseguem modificar tranquilamente E fazer a mixagem de um jeito mais fácil Como nós não estamos vendo Não estamos enxergando A gente tem que fazer Do jeito mais difícil Que é ouvindo CTRL A, CTRL C Vamos na nossa batida E mixar com CTRL M Se é normal mix Use esse, tá? Doutor que não deu muito certo Não ficou muito legal isso aqui Voltamos para a nossa voz Para o nosso vocal Olha, toda batida que você for Eu estou usando uma batida eletrônica Mas se você fosse colocar uma batida Com uma determinada velocidade Poderia ser essa Então, uma batida na stackzinha Vai, dá para você transformar o arra no black Vamos então agora Dar um CTRL Z Para voltar ao normal E vamos de novo ALT P Process T TimeSuite Enter OneTitle Tab Modo de música O meu está Music 6 Vamos dar Tab até Aquele nome esquisito Put format E vamos dar uma seta para cima Para BPM 133 Foi o último que a gente usou E não ficou muito legal Então vamos aumentar Esta velocidade Ta tan 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 Tantan tan tudam Tátan tad Sabes? 173,89 Aumentou bem Será que é tudo isso? Vamos dar uma internet para descobrir Deixa eu abrir uma das boxes Para te mostrar a tecla certa Que eu não estou Encontrando aqui A letra letra y Muito bem, então Paddy Up Ele diminui a velocidade Da música E Paddy Down aumenta Pronto, já estamos com isso na cabeça Você que não tem, já está sabendo, tá? Paddy Up aumenta a velocidade Paddy Down aumenta a velocidade Será que essa aqui vai dar certo Na nossa batida? Copiamos com Ctrl A Demos Ctrl C, Ctrl Tab Caímos da batida Vamos dar um Ctrl M, usar o C Opa, parecia Que estava tudo certo Mas aí foi passando o tempo e não ficou Olha, se acontecesse com você Quer dizer que não está certo Sim, ele fica Exatamente igual Eu vi aqui Um probleminha Nesse início aqui de música A gente dá Enter Ele demora meio segundo Para iniciar Eu vou cortar isso aqui Com Ctrl Com Ctrl não Eu vou usar Enter Vou dar Enter bem rápido E apertar o O Para cortar Isso aqui Eu vou cortar esse excesso Tem várias formas de cortar esse excesso Você pode cortar com a seta Isso ou aquilo Mas eu acho que esse aqui O modo mais prático Para não errar Já damos Enter Já começa Vamos fazer a mixagem Você notou que até a música ficou ali Com Com respiração a mais ali no início Vou dar um Ctrl Z E Coda a música também Pronto Assim que eu dou Enter Ele já faz o É Não vou tentar cantar Vamos aqui então Estamos na versão original Aqui do Alt P Letra T De Time and Street Aquela parada toda Music 6 Moda Music 6 Em One Title Input Format Mood para BPM Chiffy Tab Você ouve o número Qual que tá 173,89 Usamos o P de Up Para aumentar isso aqui Tab 203,33 Eu acho que acelerou demais Deixa eu aplicar para a gente ouvir Bem rápido hein cara Você viu como é que ficou Sem alterar a voz do cantor Ele não tá com o cara Mas se eu apertar um É o final de Ele altera a voz É Vamos dar um Ctrl A Ctrl C Vamos ver na nossa batida Como é que fica Eita Nossa Eu acho que eu dei o F9 Ele bugou tudo hein Deixa eu voltar Time Street Tempo BPM 203 Ele ficou salvo Eu vou só mudar para BPM E aplicar Bora sim Mixando Opa Notou que agora está rápido demais Então 203 É muito rápido Não combinou 173 É devagar 203 É muito rápido E essa furadeira É muito irritante É Vamos então Aqui na música Ctrl Z Para voltar Voltamos com ela Na versão normal Vamos dar um Alt B T Time Street One Titan Um tiro na cabeça De quem está usando a furadeira E TAB E mudando para tempo BPM Temos 203 Temos 203 Vamos voltar aqui com P de Down Voltar essa velocidade 184 184,59 184,59 Será que dá? Ctrl A Ctrl C Ctrl Tab Voltamos aqui Meu Deus Ctrl Tab Vamos aqui A nossa batida E mixa Notou que quase Deu certo Quase deu certo Vamos dar um Ctrl Z Alt Page Preview Time Street One Titan Modo Mudar o formato Para BPM 184 Vamos dar um Page Up Aqui 179 Vai Foi para 179 Vou aplicar 179,08 Está salvando Olha Para os videntes Eles sabem Os videntes São as pessoas Que veem Eles sabem O tanto certinho Já que já tem A gente aplicar Só de olhar Vamos aqui Mixar Vai Com todo aquele processo De Ctrl A Ctrl C Ctrl Tab Ctrl M Mixar Deixa eu ver Deixa eu ver Eu achei isso Muito rápido Não está iniciando Certo Tem algum Início Aqui na música Do Ahra Que eu vou ter que tirar Vamos ver Agora Cara Eu achei isso Interessante Olha Eu vou aqui Para a música Do Ahra Vou selecionar Tudo Dar de novo Alt P Só que eu vou lá No volume Apertando V Então eu estou em One Title Do volume Se o primeiro Se você dá um Certo para baixo Está aqui O CIS Do volume A gente vai dar Um grau Nesse volume Da música Por quê? Porque a batida Eletrônica Está com volume Muito grande Voltamos aqui Para a batida Vamos mixar Vamos mixar Vamos Olha Eu estou melhorando Se você é DJ Eu estou melhorando Suas novas mixagens Mas olha Eu achei um probleminha Eu tenho que Olha Esse aqui Esse Tem uma coisinha Antes dele Olha Isso Vai cortar Isso Melhora Aqui a mixagem Eu acho que souja Eu estou melhorando Eu estou melhorando Eu estouaho Você viu que interessante isso? Bom, essa foi a nossa dica de hoje Assim que eu estou terminando todo o tutorial A construção dá aquela quitada A foradeira Disney Mas pessoal, eu espero que isso aqui tenha ajudado bastante vocês Se vocês acharam que o barulho atrapalhou bastante Vocês me alertem que eu faço um novo tutorial com isso aqui, tá bom? Dessa mesma forma aqui Usando outra música, outra batida Para não ficar parecido Mas mostrando as mesmas coisas Aqui então a produção do DJ Marcos Vinícius Eu tinha um amigo que me chamava de Marcos Vinícius Marcos Vinícius Olha o desenho da mulherada É isso aí Esse foi o nosso tutorial de hoje pessoal Foi muito bom estar com vocês Que vocês aproveitem demais Espero que o barulho não tenha nem ficado Repetindo aqui isso Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E aí, vire o novo DJ da cidade Valeu, é isso Valeu